Tem coisas que estão bem ali na nossa frente e a gente não vê. Lidamos com o invisível a todo instante e a toda hora. E mesmo assim, ainda existem pessoas que vivem na ilusão, achando que é só a matéria que existe. E quando a gente começa a refletir, a gente começa a estudar e a entender que todo esse espaço, mesmo ele parecendo ser vazio, ele está preenchido com energias. E no vídeo anterior eu falei sobre uma prática para despertar uma nova consciência através da quinta dimensão. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais em como despertar a consciência da quinta dimensão. E no vídeo anterior eu dei um primeiro passo e a gente fez uma meditação juntos. E nesse vídeo eu vou repassar alguns passos deste livro aqui, que é a continuação do assunto que a gente falou no vídeo anterior. Então, só para recapitular, o primeiro passo que a gente falou sobre essa nova consciência, sobre a consciência de uma nova humanidade, existem passos importantes para isso. Por quê, gente? A gente sabe e a gente já viu que por mais que as energias de planetas lá em cima estão configuradas e estão demonstrando todo o reflexo aqui no nosso planeta, a gente percebe que existe um diagnóstico quando a gente faz a leitura desse campo. Mesmo fazendo o diagnóstico desse campo, o importante é a gente dar um tratamento para isso. Então, a gente neutraliza toda essa energia. Por quê? Se nós não entendemos quem nós realmente somos, o que nós estamos fazendo aqui, e esse foi o grande questionamento de muitos matemáticos, cientistas, físicos, filósofos em relação à origem do universo. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Como chegamos a esse planeta? E uma das coisas que mais eles estudaram é relação aos planetas, a configuração do que está acontecendo lá em cima. E a gente sabe que no mês que vem a gente vai ter aí um eclipse solar e ainda flashes solares. E isso sempre ocorre, sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. E nessa manhã eu tive ainda um questionamento de uma das minhas alunas que me perguntou, Michele, qual é a diferença de eclipse solar e flash solar? E esse é um assunto para um outro vídeo que eu vou falar mais lá pertinho do dia 4 de dezembro, que é onde a gente vai ter um eclipse solar. Mas o que eu posso falar para vocês é que eclipses, eles são a sombra de algo que tem a luz, ou seja, o eclipse solar é onde a lua está tapando o sol. As nossas emoções, elas ficam mais em evidências. Os flashes solares são energias intensas que o sol vem demandando aqui para o nosso planeta. E tudo isso traz um reflexo para as nossas vidas. Quando a gente tem uma intensidade de energia que vai chegando no nosso planeta, essa intensidade de energias, elas tanto podem nos influenciar de forma negativa como de forma positiva. O importante é a gente estar consciente para o que nós estamos recebendo. Quando a gente está consciente para o que nós estamos recebendo, tudo fica mais fácil, a gente consegue neutralizar essa energia. Essa unidade aqui, ela não fica mais desgovernada. Porque quando a gente está na sombra, que o que é a sombra? É a falta de conhecimento. Essa unidade, ela realmente é como um carro desgovernado. Mas quando a gente começa a buscar conhecimento, autoconhecimento, autocompaixão sobre as ações e sobre situações, experiências que vêm ocorrendo na nossa vida, tudo começa a fazer sentido quando a gente retoma o nosso poder, entende a nossa autorresponsabilidade em tudo e em todas as experiências vividas. E a gente sabe que a vida é o nosso grande mestre, o nosso grande professor, né? E é a nossa grande escola. Então, para dar sequência ao que nós falamos no nosso vídeo anterior, eu vou falar sobre, bem brevemente, sobre o primeiro passo que eu relatei sobre esse livro aqui, do Telos, Protocolos da Quinta Dimensão. Esse é o livro 3, tá, gente? É importante aqueles que têm curiosidade de entender mais sobre esse assunto, sobre Lemura, enfim, civilizações mais antigas. Leia o volume 1 e o volume 2, para vocês entenderem toda a história. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, são passos importantes para criar uma nova consciência. Porque a gente sabe que o planeta Terra, ele saiu de uma consciência 3D e entrou numa consciência 5D. O que é isso, gente? A gente começa a ter mais consciência de que nós não precisamos mais sofrer para evoluir como na consciência da tridimensionalidade, que está ligada ao medo, à confusão mental, à escassez, né? A todos aqueles sentimentos de baixa vibração. E a gente começa a perceber que é tão mais gostoso a gente evoluir através do auto-amor, através dessa consciência de quinta dimensão, onde nos traz, além de conhecimento, segurança, confiança, autocompaixão, autodesenvolvimento e autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos ajuda muito no nosso despertar. E fazer essa transição para uma quinta dimensão. E quando a gente faz isso, a gente não cura só a nossa unidade física, e sim a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual, e principalmente, ajudamos a curar o nosso planeta também. E a gente começa a perceber a importância que realmente nós temos em estar aqui nesse planeta, nesse momento. Então, voltando aqui para o livro, o primeiro passo que eu questionei no vídeo anterior, que é o qual a gente falou, diz o seguinte, o primeiro passo é aprender a se questionar sobre quem você é e o que você acredita a partir de uma perspectiva mais elevada do que aquela da insegurança do ego e da mente inferior. E olha como é importante a gente olhar para esse primeiro passo e realmente fazer essas perguntas que brotam do âmago do nosso coração, que é exatamente isso que diz nesse primeiro passo. E continuando, nesse parágrafo do livro, diz assim, questione a partir do seu eu verdadeiro integral, o seu eu divino. Então, se disponha a ouvir com a parte de você que está agora desperta, o suficiente para receber a resposta. Não espere por um tempo futuro, próximo ou distante, em que sentirá que atingiu um certo estágio de iluminação. Não espere por uma versão posterior mais evoluída de si mesmo, que sente que poderia estar melhor preparada para receber a resposta. Você está pronto agora! Então, esse é o chamado, porque você está pronto. E a sua parte que está aberta para a resposta deve ter a oportunidade de ouvi-la. Se a questão for séria e sincera, a resposta será recebida. Se a pergunta não for feita com verdadeira intenção espiritual, o universo e seu próprio eu superior a considerarão como uma curiosidade mental ou fantasia do é. Então, gente, quando a gente olha para esse primeiro passo, com profundidade, a gente começa a entender o quanto é importante, e aí voltando no autoconhecimento, a se auto-questionar. Quem realmente nós somos? Você sabe quem você realmente é? E você pode pegar e fazer essa pergunta anotando e respondendo para você mesmo. E voltando aqui para o livro, diz assim, volte para o seu verdadeiro eu e deixe de lado tudo o que você pensa sobre si mesmo. Quando a gente faz isso, gente, a gente começa a deixar de lado o que a gente pensa através da nossa mente. Esquece essa ilusão da terceira dimensão do que a mente quer dizer para você, porque a mente mente. Então, a prática aqui é conectar com o coração, porque é aqui dentro que está a nossa direção, e é aqui dentro que a gente acessa infinitas possibilidades. E voltando aqui para o livro, diz o seguinte, A prática é sobre infinitas possibilidades que estão presentes em não saber. Você é, na verdade, tanto a manifestação física quanto a essência da alma. E mesmo assim, você esqueceu da sua fonte. Essa frase eu falei no nosso vídeo anterior, mas eu repito ela aqui porque no auto-questionamento você vai confrontar a essência e a manifestação, que é o que diz aqui. E aí você vai começar a compreender e vai começar a testemunhar essa contradição sagrada, que é isso que representa. E é importante que você tenha esse diálogo com você, com a sua mente, com o seu coração, para que você, então, realmente acesse as respostas que estão aí dentro. Gente, ninguém tem as respostas, as suas respostas, a não ser você mesmo. Às vezes, como eu falei no vídeo anterior, a gente deixa decisões importantíssimas da nossa vida na mão de outras pessoas. E uma consciência de quinta dimensão não é assim que funciona. Quando a gente realmente quer começar a acessar e colocar o pezinho lá na quinta dimensão e experimentar essa experiência que ela é divina, porque depois que você começa a mudar para uma nova consciência de quinta dimensão, tudo começa a ficar diferente. Tem coisas que não vão mais ressoar na vida de vocês. Tem coisas que não vai mais fazer sentido. E vai ser necessário soltar. Sim. É necessário o desapego. É necessário soltar a mente do ego e simplesmente se entregar e fazer a manifestação, a maestria, através do seu coração. Conectar com a sua verdadeira essência. Então, depois, voltando aqui para o livro, diz o seguinte. Somente quando você compreender essa contradição é que chegará ao primeiro estágio do despertar da sua maestria. Então, gente, é sobre isso. É sobre as suas habilidades. É sobre o seu poder pessoal. O seu poder que está aqui dentro. Somos filhos de Deus. E da mesma forma, a gente consegue manifestar a nossa essência através do Criador. E a maestria não é relacionada a habilidades e fenômenos metafísicos, como está dizendo aqui nesse livro. Esse primeiro nível de maestria é a experiência de estar presente em seu próprio coração e no mesmo fôlego, com a sua essência divina e as maneiras pelas quais você manifesta. É o reconhecimento a cada instante de que a sua divindade está presente em você, mesmo na manifestação física, guiando o seu destino do modo mais amoroso e apropriado. Quando a gente fala nesse reconhecimento a cada instante sobre a nossa divindade que está presente aqui dentro de nós, é sobre a nossa manifestação física, mas também é sobre a nossa essência. Aqui está o nosso caminho. O nosso caminho é manifestado através do nosso coração. O nosso coração, ele não é simplesmente um órgão físico, como a maioria das pessoas pensam que é. Ele é o nosso principal portal energético do nosso corpo. E quando a gente começa a aprender e a lidar mais com as energias, a gente sabe que até mesmo as nossas células são portais energéticos do nosso corpo. E quando a gente começa a cuidar dessa unidade, com muito amor e com muita compaixão, tudo começa a se transformar. Quando a gente começa a ter uma relação com o nosso corpo físico, com as nossas células, com o nosso coração, olhando para eles, através do universo, do micro-universo que tem na nossa unidade, a gente começa a desvendar os nossos grandes mistérios. E aqui está ligado a nossa autocura, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, enfim. Esse é o processo de transição planetária. Na verdade, esse realmente é o processo de transição planetária. É sair de uma consciência do medo, da escassez, da tridimensionalidade, daquela visão e ilusão material e se voltar à nossa essência, a uma consciência de quinta dimensão, onde tudo é possível, onde o universo é abundante, onde infinitas possibilidades são apresentadas para nós no momento que a gente se conecta. E principalmente respeita a nossa unidade, respeita a nossa alma e simplesmente que seja feita a vontade do Criador. Então, voltando aqui para esse livro, tem alguns passos que eu gostaria muito de compartilhar com você, que diz o seguinte, Sem autocompaixão, como alguém pode aceitar todas as aparentes contradições decorrentes da ilusão do mundo? Sem autocompaixão, como alguém pode manter tanto a essência do que é quanto a manifestação exterior que limita e confina essa essência no interior do mesmo coração e do mesmo espaço de amor ilimitado. É a permissão da autocompaixão que o conduz à vibração da graça. É a fusão da terra física com os reinos etéreos e o surgimento de uma verdade desperta com o poder do amor que encaminha a sua maestria. O mestre é aquele que reconhece a verdade e a graça que estão presentes ao redor, no físico e no não físico. Toda energia, tudo que a gente comunica, todas as nossas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, principalmente aqueles que começaram a despertar para o seu verdadeiro poder e quem realmente são, começa principalmente a despertar esse lado telepático, esse lado mediúnico e tudo começa a ficar muito mais aguçado. Quem é empata sabe o que eu estou falando. E quando a gente lida principalmente com a telepatia, a gente consegue perceber nitidamente que muitas coisas e muita conexão, o sentir com o coração, ele vai além do físico. Então, por isso que eu quis trazer essa frase aqui também importante, porque quando a gente começa a reconhecer verdadeiramente a graça, através da gratidão, porque o que é a gratidão? Como Evaldo Ribeiro diz, a gratidão é fazer a graça descer. Mas a gratidão não é simplesmente a gente agradecer e sim sentir a gratidão, mas de uma forma diferente, através da nossa essência, verdadeiramente. Aí sim, a gente conecta a graça, que é o entendimento sobre a gratidão. E esse entendimento sobre a gratidão, ele ultrapassa o físico. É exatamente o que está falando aqui nesse livro. Continuando, diz o seguinte, um mestre é aquele que, a partir de uma frequência de amor e gratidão, compreende em seu coração que a dualidade existe apenas entre estar desperto e continuar a viver na ilusão. Gente, para pouco entendedor, poucas palavras bastam. Então, cada vez que a gente fala nessas qualidades sobre amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão, nós estamos falando em meros conceitos intelectuais. E é o que diz aqui, nesse livro. A compaixão é uma energia que cria grandes oscilações no tecido do seu universo. Graça não é uma noção ou uma promessa religiosa. É uma energia palpável que pode ser testemunhada e utilizada no mundo ao seu redor. Fé e confiança não são promessas feitas ou barganhadas a serem mantidas. São as frequências que alimentam cada respiração sua no plano físico. Então, eu grifei aqui uma outra parte importante nesse livro que diz, cada inspiração e expiração, sua alma absorve o divino. A gratidão não é alcançada fazendo as declarações educadas que você aprendeu quando criança. É um reconhecimento energético para o universo, de que você está em alinhamento com a fonte. E o amor não é uma exclamação romântica ou religiosa. O amor é essencialmente a energia que anima toda a criação. E para a maioria de vocês, concluindo aqui, será necessário um compromisso contínuo para realmente reconhecer e integrar essas frequências. Uma escolha diária, consciente, para permanecer desperto é honrar-se a si mesmo e a toda a criação, vivendo na integridade dessas energias. Então, gente, a disciplina, a contemplação, honrar, ter fé, confiança, tudo isso, graça e gratidão, está ligada a uma nova consciência de quinta dimensão. E é isso que faz essa mudança acontecer. A verdadeira transição planetária. Às vezes, a gente acha que a transição planetária vai ser naves caindo pelo céu e salvando a humanidade. Ninguém vai salvar a humanidade. O que vai salvar a humanidade é o conhecimento sobre quem vocês realmente são. E o segundo passo para a gente ter uma consciência de quinta dimensão diz o seguinte, é o reconhecimento e o desmantelamento da crença em tudo que você pensa que sabe, até esse ponto. Este passo é realmente um salto de fé. Então, continuando aqui, eu grifei alguns pontos importantes, mas eu vou ler desde o início, que diz o seguinte, por favor, saibam em seus corações que estamos aqui, estendendo as nossas mãos para vocês quando dão esse salto. Não podemos fazer isso por vocês, nem lhe dar uma técnica que se adeque a todos e a cada um de vocês. Podemos, no entanto, guiá-los para que o salto pareça menos desconcertante e o medo menos avassalador. Nós mantemos em nossos corações toda a compaixão que necessitarão até que possam mantê-la por si mesmo. Não podemos ensiná-los a ser compassivo consigo mesmo, mas podemos mostrar-lhe como querer sê-lo. Pois, esse querer é em si mesmo a única verdadeira demanda que o universo inteiro oferece apoio para atender. Esse querer ou desejo é, em si, uma força. Uma ferramenta de maestria do ser humano desperto. Esse querer é a voz de um coração humano que reconhece, depois de muitas noites escuras da alma, que pode questionar de um modo amoroso tudo aquilo que sempre conheceu. Então, gente, é por mim, eu leria todos esses parágrafos que realmente falam sobre uma nova consciência humana. Mas vou reduzir um pouquinho mais para esse vídeo não ficar muito longo. Vou dar uma resumida aqui. O terceiro passo, gente, fala sobre algo sagrado. É a experiência da comunhão com a sua alma e com um portal para o eu divino. E diz o seguinte nesse terceiro passo. Sua alma contém todas as emoções já experimentadas por você e se relaciona com todas as suas experiências no momento atual. Quando começar a desconstruir os sistemas de crenças que mantém adormecido na ilusão, não faça de maneira superficial ou impaciente. Faça uma lista dos sistemas de crenças que o limitam. Essas podem ser crenças que os outros têm ao seu respeito ou crenças desconfortáveis que você mantém sobre si mesmo. Podem ser suas crenças sobre o mundo ao seu redor, sobre a sua jornada espiritual. Faça uma lista das crenças boas ou ruins. Sem qualquer julgamento, mergulhe fundo nos sistemas de crenças sutis revelando, desculpa, revelando camada por camada. E antes de se desconectar permanentemente da crença, deve recuperar a sua energia depositada nela ou parte de você permanecerá na separação. E olha como é importante a gente realmente desconstruir crenças, principalmente aquelas crenças negativas de padrões que fazem com que a gente repita erros, né? Então, essa aqui também é uma parte muito importante onde a gente solta a mente do ego. Por quê? O ego não cria padrões de crença por malícias ou julgamento, que é o que diz aqui. Ele assumiu o papel de um protetor em decorrência de eras de separação. O ego tem sido um guardião da individuação de um planeta e de uma raça humana que escolheu essa experiência. Mas agora, o tempo da consciência da unidade chegou. Você é chamado a curar tudo o que o limita. Sugerimos que faça outra lista do que sabe no fundo do seu coração. Ser verdade sobre si mesmo. Faça também sem julgamentos. E o quarto passo, eu estou resumindo, tá, gente? Para aqueles que querem aprofundar, esse livro, ele é fantástico para criar uma nova consciência, principalmente essa nova consciência de quinta dimensão. E o quarto passo diz o seguinte. Quarto passo para essa prática é compreender os três aspectos. Todas as manhãs, ao acordar, reserve algum tempo em solitude para contemplar o seu estado de ser. Honestamente e sem julgamento. Peça aos seus guias e equipes de apoio, tal como nós, e ao seu próprio eu superior para liberar antigas crenças e limitações que não lhe servem mais. Peça ao universo que lhe forneça uma nova perspectiva e permita-se permanecer em um estado mental de não saber e de saber com o coração. Peça ao universo que também... Desculpa. Peça ao universo, quando necessário, lhe forneça com facilidade e graça espelhos para o pleno despertar de sua consciência. E peça que, ao longo do dia, sua energia física cresça em igual proporção ao trabalho consciente que está fazendo em relação à sua cura. Durante todo o dia, trabalhe regularmente com as energias do amor, confiança, fé, compaixão, graça e gratidão. Invoque para o interior do seu corpo físico em suas células e DNA as mais puras vibrações dessas energias. Você estará construindo uma assinatura energética em seu corpo. Na verdade, com todo o potencial de quem você realmente é. E estará transformando as antigas frequências e crenças que o limitaram. Esteja consciente, ao longo do dia, da vibração gerada por cada pensamento, palavra ou ação. Aprenda a reconhecer o que expande a sua energia e o que faz desmoronar. Então, gente, aqui tem mais uma dica que diz assim. A cada noite, reconheça, entregre com profunda honra tudo o que você fez a si mesmo durante o dia. Reconheça o que é ofertado para si mesmo. Você, de fato, faz para toda a criação. Em seguida, estabeleça a intenção de que, enquanto você dormir, continuará a integrar, através do coração, toda a nova sabedoria adquirida naquele dia. Peça que as células do coração físico e os filamentos do DNA físico se expandam para uma nova vibração que está... que essa evolução ocorra em todos os tempos, espaços e dimensões. E como eu falei no início desse vídeo, isso aqui faz parte não só da sua cura física, emocional e espiritual, mas também a cura do planeta, que é o que a gente busca, né, gente? Muitos de nós que estamos espertos, despertos, buscamos trazer a cura física, emocional e mental para as nossas vidas, mas também para a nossa mãe Gaia. Então, essa realmente é a verdadeira transição planetária. É estarmos conscientes, amadurecendo as nossas emoções, conscientes dos nossos pensamentos e ações. Assim, a gente vai realmente ficar mais esperto em uma consciência de quinta dimensão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar resumidamente das práticas do eu em evolução. Então, fica ligado, porque na próxima quinta-feira, a gente vai dar mais um passo, recapitulando todos esses passos que a gente deu aqui, mas de uma forma mais enxutinha, para que você, então, realmente faça práticas para uma nova consciência humana. E para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier, não me apresentei até agora, justamente porque o assunto realmente era muito importante. Como profissional, eu sou terapeuta quântica avançada, facilitadora multidimensional e reikiana. Como você, eu também sou exatamente um ser humano imperfeito na minha perfeição. E como eu falei, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com alguns passos para que você, então, crie uma nova consciência de quinta dimensão, porque eu sei que esse assunto, ele gera muitas dúvidas, principalmente para aqueles que estão despertando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Toda terça-feira a gente tem o nosso Momento Reiki Cura, que é o Reiki Online ao vivo para você. E nas quintas e nos sábados, a gente sempre traz um conteúdo que vai fazer a diferença nos teus dias e na sua vida, nesse despertar, na transição planetária. Esse é o nosso compromisso, de ajudar você nessa nova consciência humana. Um beijo no coração, eu espero que você tenha gostado. E se você curtiu esse vídeo, então, deixe o seu like, porque dessa forma, eu também recebo com muito amor e gratidão e entendo que você gostou desse vídeo. E por favor, deixe o seu comentário, porque é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso canal. Gratidão do fundo do meu coração por ter me ouvido essa mensagem que eu compartilho com muito, muito amor. E eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e eu desejo um mundo melhor. Namastê. Um beijo no seu coração e eu quero ver. Então, eu vou levar um espaço para a minha vida.